O catarinense é criterioso quando se trata de alimentos. A qualidade dos produtos fala mais alto na escolha entre tantas variedades nas prateleiras dos supermercados. E uma pesquisa apontou quais são as marcas preferidas do setor alimentício aqui no estado. Vamos ver? A qualidade do produto é uma preocupação que vai do início ao fim do processo. No laboratório, o colaborador testa a classe do grão e as máquinas tiram de lado os imperfeitos. Uma refinaria que faz com que apenas a melhor seleção chegue até o consumidor. A Urbana tem uma preocupação grande com a qualidade. A Urbana tem os programas de qualidade urbano, são o 5S, o BPF, Boas Práticas de Fabricação e o APCCC. Quando passa pela parbolização também vai ter todo um cuidado, vai ter todas as análises necessárias para o processo de parbolização. Para garantir que o arroz chegue com qualidade do campo à mesa do consumidor. Fundada em 1952 na cidade de Jaraguá do Sul, a Arroz Urbano viu o processo modificar com o tempo. Onde antes a industrialização do grão acontecia de forma manual, hoje máquinas se encarregam de todo o processo. O funcionário praticamente não coloca a mão. Até na hora do transporte, um robô importado da Itália se encarrega de acomodar os gigantes fardos. Investimento e modernização que refletem na qualidade do produto final. Recentemente o Arroz Urbano apareceu no topo do ranking das marcas mais lembradas entre os consumidores. Quando você ganha um reconhecimento do consumidor, para nós é muito importante que mostra que a gente está no caminho certo. Você até comentou que a gente cresceu muito nos últimos anos e a gente atribui a isso. Então a gente mantém ano a ano investimento em qualidade, em processos, em tecnologias. Outras marcas de arroz também aparecem na pesquisa ímpar. Em segundo lugar está Tio João, seguida do Vila Nova. Que arroz, ligeirinho e por último arroz soltinho. Um cafezinho vai bem em qualquer estação. E há quem diga que o dia só comece depois de uma xícara de café. No Brasil, só neste ano, 21 milhões de sacas devem ser consumidas. E no Estado, uma marca específica conquistou o paladar do catarinense. Eu vou pedir licença, porque esse daqui é meu. Com 38,21%, o Café Melita foi o mais lembrado entre os catarinenses. A marca apareceu na liderança nas regiões da capital, Foz do Itajaí, Vale e também no norte do Estado. Só perdeu no Oeste, onde o mais consumido é o Nescafé. Mas e quando o assunto é carne, qual será que o catarinense prefere? Bovina, com certeza. A preferência do músico se repetiu entre outros entrevistados. E a carne bovina se destacou no ranking com 66,14%. Em segundo lugar, aparece o frango, com um pouco mais de 19%. Seguido do peixe, carne de porco, frutos do mar e carne de ovelha. Bom, hoje nós temos mais de 15 opções de carne, né? Porém, dessas 15, pelo menos 9 carnes são opções bovinas. Então, são várias, são desde cortes mais simples, como costela, como a própria alcatra, maminha, como as carnes mais nobres, como o filé mignon, a picanha, né? De formas temperadas diferentes, porém, essa é a preferência maior dos nossos clientes. Obrigado.